Os ovos de Páscoa, olha, é bom se organizar porque os valores mudam bastante de um estabelecimento para o outro. É o que mostra uma pesquisa do Procon de Itajaí. Nesta Páscoa, toda a família da Luciane vai ganhar chocolate. E para não pesar no bolso, ela já começou a pesquisar os valores nos supermercados com antecedência. Sempre pesquiso o preço antes. A gente não pode comprar, sair comprando no primeiro lugar que a gente chega, né? Se tu fizer uma boa pesquisa de preço, tu consegue comprar bem mais em conta. Ela está certa. Afinal, fazer um comparativo entre os estabelecimentos é uma das melhores maneiras de economizar. Inclusive, essa é uma das orientações da Procuradoria de Defesa do Consumidor, o Procon de Itajaí. O órgão realizou a pesquisa de preços dos ovos de Páscoa e demais chocolates durante essa semana. E o resultado mostrou que, neste ano, os itens estão 9% mais caros que no ano passado. Os fiscais visitaram oito estabelecimentos comerciais da cidade e avaliaram 33 itens. Em período de Páscoa, a gente faz um levantamento dos estabelecimentos com uma tabela dos produtos do ano anterior para fazer um comparativo com o ano atual, para a gente conseguir ter essa diferença de preço de um ano para o outro. Porém, alguns produtos alteram, principalmente os ovos de Páscoa, que são de brinquedo. Geralmente, altera os brinquedos, mas a gente sempre faz dentro do mesmo parâmetro. Algumas marcas têm mais ou menos uma faixa de um padrão de preço. Outras marcas, há uma diferença até por conta da negociação do estabelecimento com o fornecedor. Os fornecedores são os grandes fornecedores de chocolate. Então, por isso que é sempre bom o consumidor estar atento e ver as promoções que tem. Conforme a pesquisa, a barra de chocolate de 80 gramas teve uma variação média de preço de 41,18%, com a marca mais barata custando R$ 3,69 e a mais cara R$ 6,99. As caixas de bombom de 250 gramas apresentaram 27,1% de média na variação, com preços entre R$ 10,90 e R$ 15,50. Já os itens mais famosos da Páscoa, os ovos de chocolate, chegaram a apresentar variação de até 65% em uma das marcas. A menor variação por marca foi em um ovo de 150 gramas, que apresentou uma diferença de apenas 14,2% entre os comércios pesquisados. No geral, os ovos de 175 gramas tiveram variação média de 32% nos supermercados de Itajaí, enquanto os de 166 gramas apresentaram variação média de 37,46%. E os amantes de chocolate têm um incentivo a mais nessa Páscoa. É que nos últimos anos, os itens de supermercado, especialmente o chocolate, vem sofrendo com a reduflação, que é quando um produto diminui a quantidade, mas mantém ou aumenta de preço. Esse ano está acontecendo um efeito contrário nos chocolates, porque muitos estão aumentando a quantidade e até diminuindo o preço. Como é o caso desse ovo de Páscoa, que passou de 185 para 199 gramas, e o preço ainda diminuiu. Preços abusivos não foram constatados na pesquisa de preço do PROCON. Para a gente identificar preço abusivo, teria que ter uma elevação sem justa causa do preço. Ou seja, um chocolate que custava um certo valor até fevereiro, e agora é a época de Páscoa que ele aumenta. Isso a gente não consegue identificar, não se identifica nos chocolates. A gente só identifica mesmo a variação de preço de um estabelecimento para o outro, porque liberalidade do comércio é a negociação que o fornecedor faz com o supermercado. Dicas para economizar são sempre bem-vindas. Faz a tabelinha de preço, leva, e um detalhe, não leva as crianças para fazer a compra de chocolate. O consumidor tem que estar sempre atento, principalmente nos estabelecimentos, para a precificação do produto, que os produtos têm que estar, geralmente o chocolate tem uma tabelinha de preços, que aí identifica todos os produtos e o preço daquele produto. E se identificar que os produtos estão sem preço, também façam a denúncia para o PROCON. Com um pouco de organização e planejamento, dá para deixar a Páscoa de todos um pouco mais doce. A gente tem que fazer uma pesquisa, a gente vai nas lojas para ver as qualidades dos ovos e também dos chocolates, e aí a gente vai fazendo a pesquisa para ver o que se adequa no nosso bolso para poder fazer a felicidade da nossa família. Não dá para passar Páscoa em branco, né? E quem é que não gosta de um ovo de chocolate? Eu adoro. Então, é na base da pesquisa mesmo. A gente tem que ver aí o que está saindo mais em conta. É, então já aproveita e compra o meu presente. Hoje...